Olá, meu nome é Tarsila Ramello, sou enfermeira e professora e vou ensiná-los a retirar a sonda vesical de demora feminina. Então vamos observar aqui. Primeiramente nós vamos pegar um pouquinho de algodão, chumasso de algodão, um pouquinho de soro. Pode ser gás e pode, né? Então eu venho aqui, vou retirar aqui com calma essa fixação, fixação aqui feminina, tem que ser aqui, né, entre as pernas. E aí eu vou estar retirando aqui também esse outro aqui que ficou na perna. Pronto, essa primeira parte, então nós desprezamos. A segunda parte, até que tiver mais, pode fazer esse procedimento, ok? Vou abrir aqui a seringa e vou retirar a seringa aqui, volta. E eu não sei se vocês sabem, então vamos aqui. Isso aqui é o balão, onde vai ter, né, lá dentro ele tá cheio, tá cheio com água destilada. Vou conectar aqui e vou aspirar, aspira, porque só pode puxar se for aspirar. Lembrando que antes de fazer isso, ok, o que foi que eu fiz? Eu esvaziei o coletor de urina e já registrei no prontuário. Não pode secar aqui, se o coletor de urina estiver cheio, ok? Aspirando. Nem sempre vai tá o volume administrado, né? Porque tem poro e às vezes passa. 15 aqui, certo? Você, no caso, vai se desprezar. Aspira mais, pra ver se vem mais alguma coisa. Você tá vendo que não tá vindo, ó. Então, nesse caso aqui. Você vai retirar devagarzinho, pra não machucar. Se não tiver resistência, pode prosseguir. Ok? Retirada. E aí, ó, você pega isso aqui. O coletor de urina está seco, porque eu já esvaziei, ok? E tudo isso aqui eu vou jogar no saco branco, ok? Despreza. E registra no prontuário. E muito obrigada. E aí, ó... E aí, ó...